Olá meu amigo, olá minha amiga, que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Estamos aqui à mesa com o tema Três Novidades Urgentes, o Cigano Vladimir vai te revelar. E para isso, peço para que você se concentre, limpe a sua mente, busque estar num momento de tranquilidade para você poder receber essas mensagens que serão entregues pelo Cigano Vladimir. Estou aqui embaralhando, montando os montinhos para você fazer a sua escolha. Temos aqui três novidades urgentes que o Cigano Vladimir vai lhe entregar. Aqui, distribuído. Se você sente que deve ouvir as três mensagens, ou apenas duas, ou apenas uma, sinta-se à vontade. Faça aquilo que o seu coração te intuir. Peço para você também, também temos aqui uma constância de três vídeos por dia. Se você deseja ouvir um tema em específico, deixe aqui abaixo nos comentários uma sugestão, uma pergunta, que nós vamos sim, tá bom? Trazer aqui nos próximos dias os temas sugeridos por vocês. Então, muito obrigada desde já pela sua interatividade. Saiba que aqui é tudo feito com muito amor, com muito carinho. Vamos, então, acessar aqui junto à espiritualidade. Cigano Vladimir vai te responder. Três novidades urgentes. Por isso que você já se conectou. Vou deixar o sol aqui ao lado e o olho de Horus. E vamos iniciar com o olho que tudo vê. Você que se conectou ao olho que tudo vê. Cigano Vladimir te revela uma novidade urgente para a sua vida. nossa primeira novidade, nossa primeira novidade, o sol. Minha amiga e meu amigo, aqui me fala sobre desejo, tá bom? Alguém realmente com uma força sexual muito forte, querendo momentos com você. Não vai ser algo que vai... subserra, entende? Não vai ser um relacionamento que vai gerar frutos. É coisa de momento. E é alguém que chega para você com essa oportunidade, sabe? É algo casual, um lance, um momento. E aqui já alerta. Se você estiver na energia, curte o momento. Se não, nada de se apegar. Nada de vestir de ouro quem quer ser latão, tudo bem? Então, aproveita o momento. Me fala aqui da carta da lua, onde fala sobre essas fases, tá? Agora, em urgente, me sai alguém aparecendo aí no seu jardim pessoal, querendo algo de momento. Só um tatatai, ponto, tchau e bença. Tudo bem? É aqui o que o Cigano está falando. Está te entregando essa mensagem. No mais, nada de romantizar, tá? Curte só o momento, fica com a pele boa, se assim quiser, e segue o baile, tá? Se alguém chegar aí te ofertando algo nos próximos dias, saiba que é só coisa de momento. Mas, sabendo lidar bem com essa energia, está tudo tranquilo. Vamos agora com vocês que se conectaram com a segunda novidade que o Cigano Vladimir vai te trazer agora, o olho de oros. Vamos aqui a nossa leitura e revelação. Então, o Cigano Vladimir revela. Minha amiga e meu amigo, cuidado com falsas promessas, tá bom? Me chega alguém aqui te ofertando alguma novidade mirabulosa, sabe? Aquela coisa assim, aquela oportunidade de... Está muito fácil, entende? Quando está fácil demais, o santo até desconfia. Então, se liga com alguma proposta, se alguém querer que você seja fiador. Ah, você está com o nome limpo, você pode ir ali para a gente financiar um boleto na Casas Bahia para mim? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, toma cuidado, tá bom? Abre o teu olho para depois, lá na frente, você não ter essa perca de energia, Essa perca aí, tá? Causado por um terceiro, chegando com ar de boas intenções, né? Aquela pessoa com a lábia boa, e aí vai te convencendo que é uma oportunidade ótima, que você pode confiar, pode acreditar e de repente... Cadê, né? Então, abre o teu olho, tá bom? Alguém muito cheio de papinho, abre o teu olho. O bem mais precioso que a gente tem nessa vida é o nosso nome. Zele por ele. Nada de querer aí prestar dinheiro, essas coisas, tá bom? Então, em vez de dar o dinheiro, ofereça oportunidade. Aí você vai ver se a pessoa realmente quer o fácil ou quer realmente fazer acontecer, tá bom? Agora vamos aqui com vocês, meus amigos e minhas amigas, que por fim se conectaram com o sol. A terceira novidade urgente que Cigano Vladimir tem para te dizer é... Proteção... Interessante. Me fala de alguém, tá bom? Na sua casa que vai precisar, alguém da sua família, do seu íntimo, tá? Que vai precisar de um auxílio seu, na verdade. Que você realmente exerça a sua função sólida, firme, com convicção. É alguém que vai precisar realmente, sabe? Ouvir aquela coisa, aquela motivação. Mas aquela coisa verdadeira que você sabe oferecer e sabe ofertar. É alguém que você tem um carinho, uma proteção muito, muito grande, tá? Pode ser um primo, irmão, parente. Alguém assim que você tenha e é do sexo masculino, tá? Que você vai ter que dar uma sacudida nessa pessoa, sabe? Acorda, levanta, oxe, olha, o trem tá passando, você vai perder a viagem? Não, vamos, acorda, levanta. Sabe aquela injeção de ânimo? E mostra você sendo essa pessoa que vai, sabe? Entregar esse saco... Vai... Aquela... Você vai ter que dar aquela beliscada na pessoa pra acordar, mas ao mesmo tempo você dá aquele abraço. Que só mesmo quem tem o carinho e a proteção realmente tem esse poder, sabe? É... E vai ser muito positivo, tá? Se a pessoa tá precisando desse sacolejo, você vai fazer isso. E saiba que é bom, né? Fazer o bem pelos outros, né? Nesse sentido. Aquele bem que é sem... Sem pretensão. É exatamente saber dar a nossa palavra pra alguém que a gente sabe que tem um carinho muito. Essa pessoa vai precisar... Você vai ver que essa pessoa vai tá meio cabisbaixo, com alguma situação externa. Você vai falar, não, acorda, você é muito mais do que isso. Olha quantas coisas você já conquistou na tua vida. Levanta, vamos embora. Entende? E essa pessoa vai precisar dessa tua energia. Saiba ser também, né? No momento que se é preciso de verdade com aqueles que nos querem bem. Tá bom, meu amigo. Tá bom, minha amiga. Sigando o Vladimir, deu suas mensagens bem rápidas e pontuais. Né? Agora nesses vídeos de... Estamos aqui, temos momentos, né? Temos tiragens mais complexas, temos tiragens mais pontuais. Trazemos vários tipos de tiragens aqui no canal. Exatamente pra atender a todos e a todas. Por isso, peço pra você que se você tem algum tema, sugestão de tema, deixa aqui abaixo nos comentários. Que nós vamos sim fazer toda uma seleção aqui e vamos trazer esses temas que vocês estão pedindo a nós. E a gente se vê no próximo vídeo, aqui no nosso contato do nosso universo, do Clarividência Online. Até uma próxima. Tchau!